Música Fala galera, bem vindos ao meu canal Mais um de bike na cidade Eu sou o Renan Oliveira Se você Tá um pouco perdido aqui, recomendo que você volte Uns 30 episódios Atrás, pra saber do que se trata Essa série Hoje eu queria falar Sobre um tema que eu tratei Em alguns vídeos Eu vou colocar todos nos cards e todos na descrição São todos vídeos Falando, mostrando Bicicletários Paraciclos Estacionamentos de bicicleta, enfim E eu fui Pesquisar um pouco sobre o assunto Descobri que aqui em São Paulo Existem duas leis municipais Que contemplam Regras De quais estabelecimentos Devem Ter estacionamento de bicicleta Então, contrariando o que eu pensava Os lugares Onde tem Grande concentração de pessoas Devem ter Estacionamento Pra bicicleta Vou deixar direitinho O link da lei Pra quem quiser ler direitinho Acho que é uma lei de 2005 Tem uma outra lei De 2010, se eu não me engano Que fala sobre esse assunto Eu, surpreendentemente Eu, surpreendentemente Na grande maioria dos lugares Onde eu fui Encontrei Encontrei estruturas Até razoáveis De paraciclo De bicicletário Nossa, que louca Além dessas boas estruturas Um bom atendimento Mas, em matéria Do Vadebike Um site Muito grande Muito bom Fala de bicicleta Eles mostraram que Isso Nem sempre foi assim E a bicicleta Normalmente Não é considerada Como veículo Como Um meio de transporte Em alguns lugares Por isso Depois de experiências Satisfatórias Que vou continuar Procurando Vou continuar Testando Hoje eu estou indo Em outro shopping Aqui da Zona Leste Vocês já me viram No shopping Anália Franco E vocês já me viram No shopping Metrô Tatoapé Do outro lado Do shopping Metrô Tatoapé Onde eu estou Aqui agora Aqui a minha esquerda Tem a radial Onde tem a ciclovia Que também foi tema De vídeo Temos a linha Do trem Do metrô Mas temos aqui Desse lado O shopping Boulevard Shopping Tatoapé Também faz parte Do complexo Mas eu não sei Eu não sei se Possui a mesma estrutura A mesma qualidade No atendimento Que o shopping Tatoapé Do outro lado Da ponte Se você não é inscrito No canal Se inscreve Deixa o like Nesse vídeo Compartilha Com a galera Da bike Faça isso aqui Com muito carinho Acreditando Que A bike Faz a diferença Na cidade Vem comigo Uma coisa Eu sempre sinto falta É indicação explícita Pra saber se tem Vaga ou não Pra bicicleta Vamos ver aqui Normalmente é junto Com estacionamento de moto Beleza Tem onde parar a bicicleta? Lá no fundo? Pode só encostar? Ah não Tem aqui Beleza Obrigado Sucesso Parece um pouco frágil só Dovidamente parada Travada Segura Eu achei que tinha acabado Mas não acabou não Me deram aqui Um cartãozinho Fizeram um cadastro Aquele cadastrinho padrão Nome RG Cor da bike Modelo E agora Eu pude parar ela aqui Com tranquilidade Muito bom Serviço muito bom Sempre útil Que te faz gostar De vir nos lugares De bicicleta E resolver uma coisinha mínima Detesto pegar ônibus Vira pé Fora de constatação Pegar o carro Pra vir até aqui Nesse parque de estacionamento Com a gasolina É um absurdo Com a gasolina É isso aí pessoal Mais um bom estacionamento Com um bom atendimento Eu acho a estrutura frágil Mas suficiente Porque tem monitoramento Tem ali o cadastro Acho até melhor que o shopping do outro lado Que não tinha o cadastro Só tem o paraciclos É muito bom Fico feliz Que estejam cumprindo com a lei E não simplesmente cumprindo com a lei Mas fazendo um bom atendimento Um bom serviço Só sinto falta da sinalização ainda Mas é isso Se você gostou desse vídeo Curte Compartilha com seus amigos Adicione os favoritos Que ajuda bastante 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 A divulgação Se inscreve no canal Se você não for inscrito Nossa jornada aí Pela cidade Continua Sempre com novos vídeos Também temos outros conteúdos Adeu Até as próximas Tchau